Ei, não consegues apanhar suas sosseginhas? Eu tenho que fazer isso. Ah, é? É uma tofante? Já se ouve o olho e consegue apanhar isso? Já me dá alguém? Ah, não é? É que eu não me tenho nada, vou ser até na razão. Eu não sei se eu vou atar bem isso. É por aqui por baixo que você eu procurou. Só que você não vai? O que eu posso dizer? O que eu não quero dizer? Ah, é que eu fico aqui? É que eu fico aqui. Ai... ! ! ! ! ! ! ! !